É chá que tu mate, então. Aí sim, então o chiclete de help. Ah, não. Ajuda a gente... Não. Não. Vocês sabem que são um fichinho aqui perto dos outros demônios. É. Tranquilo, o outro era um foguete no rabo, né? Aí, forte, né? Cada tapa precisa pesar. Aham. Show, carrega aí. Olha o barulho do tanque tava ali, ó. É. Pô, esse passo só chamou muita atenção. Não é possível que não tenha nada a ver, né? É. De death machine não tem como eu ter errado. Porque eu meti bala, né? Deixa eu sacar logo minha arquetriz. Deve faltar muito pra acabar aqui, macho. Vai ficar moleza. Aham. Faltou o som. É verdade. Estranha, né? A arma que já tem no jogo e não tão só. É estranha. É que deu aí. Acabou. Acabou não. Acabou não. Matou muito no negócio. Foi? Foi? Acho que foi. Foi, foi. Acho que eu vi na igreja. É. Vai precisar de mais um. Vai A caveira no caso Vamos ver se a gente deixa um Ou eu tento achar pra encher Bom Deixa eu ver o spawn Não li direito Essa porta A porta ainda não abre, nada de cá vivo Nada, nada Pelo menos A gente tá descobrindo na moral É, aqui é massa Bom, aqui é outra Nada, 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 nada Será que é na própria igreja aqui? Ah, já pensou? Afinal é alimentar as três? Vale tentar também É, só tem um zumbi? Não Vou tentar puxar um pra ti Deu tantão aqui na igreja Tô nela Tem quantos aí? Tem dois Aí Matar Não Não Essa é a sua teoria Bom, pro região Vamos ver Valeu a tentativa Não, pro região Aqui já foi, né Do lado da igreja Seria o spawn Aqui perto do speedcola Do stamina up Ali no Speedcola teve a da cova aqui Tem que ter algum perto do stamina up Eu acho Então, mas no stamina up Foi a primeira Não Mas ali a frente Não, ali a frente Foi ele do lado Ah, ali do frente Aqui dentro Não tem, né É The shot Cadê essa caveirinha? Essa janela Tá muito estranha Aqui, velho Aquela que tem a rampinha Ali Que a gente não Conseguiu Aí, achei Tá aqui no spawn Tá no spawn Tá, velho Quero ver onde, cara Passamos aí É Só achei por causa do F também Aqui na entrada Onde? Aí, atrás de você Aí, né Aí Ah, então Aperta aí O que eu passei aqui Não vi Tava camuflado As pedras aqui Beleza Tomara que ela libera E logo o final Acho que as vezes Essa virada de round É variada, né É Diferentes Cuidado Cuidado Da esquerda E cuida Direito Show Pufa Deu ruim Deu ruim Apertou Depois puxa Tua riga Aí Se eu consegui Puxar Puxar Arma Mudinha Caramba, arma Mudinha é muito ruim Acabou? Não 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 Ainda tem que matar Pé Não Falhou Vai comprar um Parque Comprei Fiche de cola É Eu postei Esse vídeo Agora Lá Esse Dos homens Halloween Aí eu falei Parque É o moleque Parque É o cara Que não está Acompanhando Tá falando Errado Puxa a arma Filha da puta Foda quando puxa Deve machia Não Arraigã Minha Eu corri puxando Ela e não veio Achei que tinha vindo Deve machia Foi Foi, né Foi Bora lá na igreja Meu que mudou Batiu Só falta ter que alimentar É Espera até chegar aqui Vamos ver Espera começar o ritual Puta minha Aperta F aí Vamos ver Ih, rapaz Ih, olha o livro aí de novo Espero que o ritual esteja completo Será que tem que alimentar? Acho que não Olha a chave aí Olha a chave aí E agora? Deve ser pra abrir aquela porta lá Tira aí Isso Vamos deixar um Bora vazar Bora vazar Vai A porta é onde? Ixi, tem um drop ali Cabo 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 Chega lá A porta é cinquenta mil Vai juntar cinquenta mil nesse mapa Open the crypt Ih, rapaz Ah, pega punch Olha só Cinquenta mil Esse é o final aqui? Ih, travou aqui Voltou Bom, se a gente pegar uma boa E não tiver Spock aqui dentro Dá pra dar uma campeonata bonita É, verdade Depois estou com a Cayenne e a Brett Eu acho que a minha Mark III já leva já Acho que sim É Olha que ela não pontua muito Mas É, vai demorar muito Mas ela leva Vai ver Eu estou de MP Depois eu faço um pap Só pra tentar segurar na arma Quando tu apertar Aí tu puxa É Cadê o final? É onde? Aqui, a porta aqui Esse elevador aí Pô, foi muita macumba pra É porque a gente não sabia Se for jogando agora Vai, faz sim Ah Ah não Puta merda Forve maldito, cara Achei que estava longe É Eu só queria sentar E a gente carregar o pente completo Aí Aí, mata ele O que deu lá? Double point? Double point Isso eu acho que é o último Não Deve estar no fim Ou não É, não tem spawn de trás mesmo Uma buena Melhor até ficar aqui É Se apertar o cara É de fulo Não, mas eu acho que de lá Eu espalho estava mais rápido Né Porque aqui De repente A gente nasce mais longe É É Peraí, segura um aí Deixa eu ver se consigo pegar O melhor na caixa Será que dá pra comprar Um moleque aqui Pois é A gente tomou Quatro perks Aí Tinha que pegar Uma jinguzinha E já era Ah É Não dá pra comprar Quatro não Dread Ppsh Ficar com ela Boa Pode virar Pode Cheguei já Fica Se tivesse de moleque Que é de boa É Ficar mais pra trás Lá Ah não Ah Ppsh Sem som É Não Ele vai bugado Ele vai Ele passa E vão torcendo É 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 Agora é som da hora Já virado É É Pegar E E E E E Tu curtiu Zombies In Spaceland É Rapaz Vou baixar Hoje De madrugada Tu viu o gameplay Ou não Vi E E E Ah Eu Que Quando Saiu Aquela Aquele primeiro Trelezinho Meses Atrás Eu já saquei Que ia ser Mais pra Eu vou dizer Mais pra Diversão Mesmo Tá ligado Que a história Duvida o pessoal Que vai se importar Muito Tá ligado Tem uma história Claro É Tem uma história Não vai ser nível Triarch Tá ligado Tá parecido com a Triarch Tem um Jorge Romero Lá Não é Achei o cara Cópia do Coringa Na Estilo de roupa E tal E a E o jogo Em si É Sei lá O que tu achou Pelo que eu vi Já era o que eu esperava Também Uma coisa Que eu até Fazer vídeo Mas já passou É que tipo O que fica muito A desejar É Efeito sonoro É O efeito sonoro Aqui da Triarch É muito bom É muito bom E tudo Tudo tem som Tudo tem um detalhezinho O personagem anda Faz um barulhinho Tá ligado Isso aí já ajuda muito Tipo o som do zumbi Esse som do zumbi Que é muito maneiro Né Lá ficou meio Tenho que ideia de som Né O som das armas Lá eu não gostei Tá muito MW3 Né As armas Não sei imitar o barulho Mas é Não entendi Entendi É Pois é O efeito sonoro Faz muita diferença Faz Faz O cara Tipo Se é uma arma sem som Aqui no custo O cara já fica de cara Imagina Tu já sente Foda isso aí O defeito do exo Os ombros Também foi esse Onde é Onde é Opa! Comprei pro PC. Quero jogar algumas horas antecipadas. Acabei comprando mais um. Com o PC. Com o PC mesmo. Gastei muito dinheiro no jogo só. Eu tava pensando em investir no PS4. Mas é foda, cara. No PC tu tem que tá... Atualizando ele, né? Não, mesmo assim... Joga muito ainda. Igual essa minha plaquinha aqui. Quatrocentos contos eu posso jogar qualquer jogo. Mas aí um cara que quer jogar e gravar já é diferente. É, é diferente. Mas pra um cara que quer um PCzinho pra jogar tudo. Minha plaquinha vai. Vai embora. Quatrocentos contos. Vou pegar punch. Fiquei com a mesma camuflagem das duas. Acho que vou fazer um vídeo montando um PC usado, hein? E roda jogo. O Leon faz um montão de gambiarra, né? Viu? Aquele coisa de nerd. Ui, tchau. Fala festa, hein? O único esquema de montar um PC assim... Baratão é comprando peça usada. É? Mas aí é meio arriscado. Não tem garantia. É, o meu aqui já faz um ano que eu tô sem garantia já. Claro que agora é só por peça, né? Aham. Que coisinha botar nele agora. Mas o que que tu achou dessa plaquinha nova aí? É uma boa, né, meu? Será que ela vai ser melhor que a tua? Ah, é. Com certeza. A tua é 2GB? A minha é 2GB. Ah, já? Só nisso já? Só por isso já é. Só por isso já não. E dá pra durar o quê? Uns dois anos? Não sei se dura, né? A volta não. Na verdade já não dura muito, porque o bom mesmo é você ter uma placa já 4K, né? Ah. Ali é a grana. Aí que tá. É, foi que nem os caras que fizeram o teste lá e falou. É uma plaquinha que você vai rodar full HD aí, tranquilo. Mas daqui a pouco o 4K tá aí. Mas tá longe ainda, cara. Não tenho condição de comprar um monitor 4K. Ah, eu também não. Não adianta você ter uma placa densa e não ter um monitor. Aí não. Não adianta aí. Conteúdo pro YouTube. Aí meu filhado. É, tá novo. Mas o pessoal tem 10MB de internet em casa. 10MB não. Já tentou ver um vídeo em 4K. Não dá. Trava até o PC, né? É. Se o cara não tiver internet boa e um PC é bom. Eu tenho 50MB aqui, só por isso que eu consigo ver. Senão. É. Mas não adianta, tipo, não adianta. É só pra teste mesmo, porque eu não tenho monitor 4K pra ver. Por que que eu vou botar 4K, né? É. Você só vai gastar a internet, mas não tem diferença. Só canal gigante que, tipo, vai investir em 4K agora já. E eles menos falam, quem faz vídeo 4K, que tu sabe que a maioria do pessoal não vai conseguir ver. Só vendo as estatísticas depois lá, né? Aham. As pessoas assistem. Não, é uma parcela mínima. Ah. Não tem como. Não, mas também não interfere, né? É, você vai postar em 4K, mas se o cara quiser ver 720, vê também. Não, sim, sim. Por isso que eu digo. Uma parcela mínima que vai ver em 4K, entendeu? Ih, mas também é um chamariz, eu pensei agora. Tipo assim, quem tem internet boa vai querer ver. Às vezes o cara não quer nem ver o vídeo. Mas tá em 4K. Não, vamos ver esse vídeo aqui pra ver como é que tá. Pode crer. Só que aí também já preciso de outro PC. Que pra renderizar em 4K é outra pica já. Ah, imagina. Ah, 1080, meu PC não tem como gravar 1080. É, a gente já sofre e já é assim, né? É. Não tem condições. Eu tenho que testar. É que eu não consegui recuperar a qualidade que eu fazia antes. Eu até consegui, mas tá bugando, cara. O áudio tá ficando adiantado. Foi depois que tu formatou isso? É. Que não é simples, não. Eu tinha que baixar um codeczinho pra instalar no Vegas. Por isso que ficava uma qualidade diferente. Sim. E ficava bom e rápido. Retrezava rápido. Mas agora tá ficando ruim. O problema é que BO3, se eu tentar... Talvez Customs Ombres, esses mapinhas mais leves, eu conseguiria gravar 1080, 60 FPS. Aham. O problema é Revelations, Garage Grove, não tem como, cara. Trava muito já. Só jogando já trava. Imagina... Imagina gravar. É, agora hoje eu não testei ainda não. Drag é um mapa pesado, pelo menos pra mim fica bem pesado. Pegar. Tá matando. Tira aí, tira aí, tira aí. Double points. Quase molhei, amiguinho. Eu peguei outra coisa, ele peguei. Acho que não. Dá pra mexer ainda, vou pôr esse insta aqui. Vamos pegar Kabum também, se trocar, porque daí dá pra juntar mais. Voltei. Ótimo. Tamo na metade, esse mapa vai ser demorado, hein. Ah. Tá com arma, se pega pra gente ainda. Aham. Eu tô vitando e mato aqui. Os pontos. Acho que você vai terminar. Ih, agora eu passei. Mas eu tô... Você vai tá com arma melhor pra fazer, ponto. Pronto. Peraí. Só tô de Mark III agora. Pode crer. Esse mapa até que tá bem feito, até. É. Você tá de maneira. Essa parada aqui embaixo, que é o P.K. Punch. Isso do Terrâneo. Aham. Eu não esperava. Eu tava até esquecendo do P.K. Punch. Pra mim, abrir aqui ia acabar o jogo. Tô querendo. Pegou o P.K. Punch. Pô, minha arma não matou ninguém. Ah, vou deixar você matar. Aí você faz ponto mais rápido. Pode crer. Você vê que o zumbi chegou muito perto aí. Deixa eu tirar. Dá pra tirar só o... Também não. Você tá com que arma mesmo, hein? K.N. E a... P.P.S.H. Tá. Fazer ponto pra baralho. É. Acho que no próximo round a gente consegue. Só uns headshots. Na maioria, pelo menos. Ah, que legal a arma mudinha aqui, já. Ih, rapaz. Tá lá. Tá lá. Tá lá. Tá lá. Pode fazer ponto. É, pode crer. Pode fazer uns papos aqui. Só de zoar. Você vai finalizar mesmo. O P.K. Punch também tá sem som. Vem pra cá. A próxima round já dá. É. O P.K. Punch também tá sem som. Voltei. O cara tinha que botar uma animaçãozinha pra finalizar na moral, né? É, qualquer coisa. Mais do que Game Over, só. No Orihawa tem, né? Se eu não me engano. É, tem poucos mapas, mas se não tem cutscene, tem aquele bagulho de sobrevível. Há dois minutos. Então chegar até certo ponto, né? Ah. Aparece um contadorzinho e um lugar pra você chegar. Já jogou do Orihawa, eu cheguei só. O mapa do... Tá ligado aqui do Jogos Mortais? Não. O mapa é bem diferente, meu. Eu tava vendo no vídeo do Ritaxiante. Ah, aquele cheio de desafio? É, cheio de desafio. Tem que matar os outros só em uma hora lá. Acho que você não deve ter aqui, não. Mas tem um Maze Runner aqui. Você viu? Cheio de labirinto. Não, cheguei a ver. Acho que tem dois. Eu só abri, mas eu já fiquei perdido, cara. Labirinto mesmo. Boa. 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 Não, nem terminou, eu acho. O Wealth of Israel. Falou!